E de produções, o moleque tudo que lança é sucesso E de produções, o moleque tudo que lança é sucesso E de produções, o moleque tudo que lança é sucesso E de produções, o moleque tudo que lança é sucesso E de produções, o moleque tudo que lança é sucesso E de produções, o moleque tudo que lança é sucesso E de gratuito, o moleque tudo que lança é sucesso E de força, o moleque tudo que lança é sucesso Você me foca lá Talã, talã Você está treinando Come on, use my mind Depois de isto me que Quem eu estou sur o meu Porque eu não tenho ele 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 E o branco jovem, o moleque, tudo que é nosso processo Música O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 We are unity 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 We are moving We are unity We are unity We are unity I'm holding on your own, got me ten feet old Can't lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters, wherever you call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith is feeling stronger, in the depths of my pain Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters, wherever you call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith is feeling stronger, in the depths of my pain Take me deeper than my feet could ever wander And my faith is feeling stronger, in the depths of my pain Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger, in the depths of my pain Spirit lead me where my trust is without borders Let me walk upon the waters, wherever you call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger, in the depths of my Savior Oh, 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 oh Amém. 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 Au fost momente în diața mea când mi se părea că drumul este posibil, dar am găsit în inima mea knewce con data. Sunt ANZRO Voi mă știați acasă Abia a gente se ajuta na fome Nica e mica acasá, acasá na nós Suntem vocês, vocês fazem a vida mais frumoas Abia a gente se ajuta na fome Nica e mica acasá, acasá na nós Nica e mica acasá, acasá na fome E ainda não vive de copilárie O campus dentro a fãfúrie Nica e mica acasá, acasá na fome Suntem vocês, vocês se ajuta na fome Abia a gente se ajuta na fome Nica e mica acasá, acasá na nós Suntem vocês, vocês fazem a vida mais frumoas A minha expressão, que não foi Ni que me cagasse, acata no amor Suntem voi, voi mă așteptați acasă Abia aștepti să ajung înapoi Ni que me cagasse, acasă la noi Suntem voi, îmi faceți viața mai frumoasă Abia aștepti să ajung înapoi Ni que me cagasse, acasă la noi Abia aștepti să ajung înapoi Aștepti să ajung înapoi Acesse o canal do Maurício C10 no Youtube e fique super atualizado nos melhores lançamentos da música. Música DJ Paulinho, Master Produções Música 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 Amém. 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 Canal Música Reggae. Os melhores reggae do momento! Você ouve aqui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mãe, 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 Mãe. Take me home, country road. Country road, please take me home to the place where I belong. West Virginia Mounted by my heart Just take me home The country road Take me home Country road Another reggae flavor From Tropa Pipes Live session Nobody gets too much here than no more It's much harder to come by I'm waiting in life Nobody gets too much love anymore It's as high as a mountain And harder to climb Oh, you and me, girl Got that love, love in store And it blows through you And it blows through me And I love you so much more Than my life I can see beyond forever Everything we are will never die Love is such a beautiful day Oh, yeah Oh, you make my world A summer day Are you just a dream To fade away Yeah, nobody gets too much heaven no more It's much harder to come by I'm waiting in life Nobody gets too much love anymore It's as high as a mountain And harder to climb And harder to climb You and me, girl And get a highway to the sky We could turn away From the night and day In the tears we had to cry You're my love I can see beyond forever I can see beyond you tomorrow Everything we are will never die Love is such a beautiful thing Oh, yeah When you are to me The light above Made for all to see Our precious love Yeah, nobody gets too much heaven no more It's much harder to come by I'm waiting in life Nobody gets too much love anymore It's as high as a mountain And harder to climb La, la, la Love is just a beautiful thing Oh, yeah Oh, you make my world A summer day Are you just a dream To fade away Oh, 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 oh Nobody gets too much heaven no more It's much harder to come back I'm waiting in life I'm waiting in life I'm waiting in life Nobody gets too much love anymore It's as wide as a river And harder to climb I say Nobody gets too much heaven no more It's much harder to come back I'm waiting in life Nobody gets too much love no more It's as high as a mountain And harder to climb Oh, yeah Oh, yeah, 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 yeah Amém. 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 Amém.